Mais de 4 milhões de trocas de operadoras, sem alteração do número, foram realizadas em 2014. Se você deseja fazer a portabilidade, confira quais são as regras na reportagem de João Pedro Neto. O funcionário público Celso decidiu mudar de operadora de telefonia móvel porque outra empresa oferecia condições mais vantajosas. Eu tinha uma promoção que tudo que eu recebia de ligação eram convertidos para que eu pudesse ligar, para que eu pudesse efetuar ligações. Então, tão logo a promoção acabou, a promoção findou, eu procurei uma outra operadora que viesse me oferecer mais vantagens. Então, eu optei pela portabilidade para uma outra operadora que veio me facilitar a vida em ligações, em torpedos, SMS, etc. Depois de tomar a decisão, a migração aconteceu de forma rápida. Ele assinou com uma operadora nova, manteve o número antigo e, por enquanto, está satisfeito. Comigo foi super tranquilo. Me dirigi até a nova operadora que eu escolhi, no caso. E assim, foi questão de dois dias, me pediram esse prazo de dois dias. Depois disso, não tive problema algum. Desde que a portabilidade numérica foi implantada no Brasil por determinação da Anatel, entre 2008 e 2009, já foram realizadas mais de 26 milhões de migrações no país. A maior parte, cerca de 16 milhões, foi feita por assinantes da telefonia móvel. Só no ano passado, foram mais de 4 milhões de migrações efetivadas, a maior parte também de telefonia móvel. Segundo a Anatel, isso acontece porque há um número muito maior de linhas de telefone móvel. São cerca de 280 milhões, contra apenas cerca de 40 milhões de linhas de telefone fixo. O assinante que deseja fazer a portabilidade deve procurar a operadora para onde ele quer migrar, informar os dados pessoais e da assinatura e fazer o pedido. Pode ser cobrada uma taxa de até 4 reais. O tempo para a efetivação da portabilidade numérica é de 3 dias úteis, mas o usuário tem até 2 dias depois da solicitação para desistir da migração. A transferência só pode ser feita dentro do mesmo serviço, de móvel para móvel ou fixo para fixo, e na área de abrangência do mesmo DDD. Na medida em que ele pode migrar de uma operadora para outra, sem perder esse número de contato que ele já tinha, ele ganha poder de escolha, porque não há dificuldade nessa migração, ele não vai ter que avisar todos os seus contatos, os seus amigos e familiares sobre o novo número. Então, isso facilita para o consumidor decidir mudar de uma operadora para outra. E as operadoras, então, passam a se preocupar com a qualidade do serviço, dado que ela pode perder o consumidor com maior facilidade. Obrigada.